Opa! Finalmente! Finalmente, Lu! Bota aqui na horizontal o telefone. Isso! Gente, mas ela está maravilhosa. Você e o azul. A foto espetacular. Você tem que ver, tá? Pois é, eu queria ver essa foto ali. Não, vou me dar. Eu vou pedir o Cirilo para me mandar. Eu vi as de azul, não vi o resto, mas todas estão. Azul, sim. Agora que eu lembrei, eu estava com o vestidão azul. É, ele falou que você nem ligava muito para o vestido. Mas arrasou na foto. Arrasou. Que bom, que legal. Eu queria muito ver. Eu falei, nossa, essa cantora podia ser modelo. Vamos começar, porque você tem novidades. Muitas. Bem-vinda, Luciana Melo. Muitas. Obrigada, querido. Obrigada. As maiores vozes desse país. Também puderam. Obrigadão. Também puderam. Né? Jair Rodrigues está aí na veia dessa garota, na veia dela e na veia do irmão, né? Depois nós vamos falar de Jair Rodrigues. Vamos falar de você, que está cheia de novidades. Pois é. Muita maravilhosa. Bastante novidade aí, né? Acho que comemorando aí mais de 35 anos na música, a gente ficou dois anos aí parado, empausurados. Esse era um projeto desde 2019, que a gente estava começando a fazer o projeto. Aí entramos na pandemia, a gente deu esse gap aí, né? Essa pausa. E agora retomando, voltando com tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só diminuir aqui, só um negocinho aqui. Peraí, peraí, peraí. Aí eu consigo falar melhor. E aí retomando, fazendo esses 35 anos na música, eu lancei uma série de singles aí desde o começo do ano. O disco inteiro, o disco chama-se Tempo de Amar. Tempo de Amar, já vi. É o nome de uma das músicas do compositor Valmir Borges, que também é o diretor musical desse álbum. E o Tempo de Amar vai lançar, ele completo em todas as plataformas, sexta-feira agora, dia 14. Mas é, tá lá o disco completo no dia 14. E aí, mês que vem, a gente lança o audiovisual, né? Que era o famoso DVD, só que infelizmente a gente não tem mais, né? Tudo mudou, né? Vai o audiovisual para as plataformas digitais, enfim. Então tem bastante novidade, bastante coisa acontecendo, músicas novas, no samba, né? Enfim, resolvendo aí abraçar de uma vez. Quer dizer, abraçar eu sempre abracei, sempre esteve comigo, mas a maioria dos discos eram mais das outras minhas influências musicais e um pouco do samba. Então agora é o muito do samba e um pouco das outras influências. Tem uma baladinha mais calma para a gente curtir. Tem, tem, tem. Samba mesmo, a gente bota na vitrola, como se dizia antigamente, bota na vitrola e samba. É que, na verdade, esse disco e também o audiovisual, eu vim comemorando, né? Então, assim, são, tenho ali três músicas mais pop, né? Mais balada, para relembrar um pouco do que eu fiz lá atrás, né? Sim, sim. Na época do Assim Que Se Faz e dos outros discos do Olha Pra Mim e tal. E aí os outros são dez canções no álbum Um Tempo de Amar, e são três músicas pop, uma em inglês e as outras seis músicas. Seis? Não. Sete, sete. Sete músicas são sambas. São sambas, né? É meio que o contrário do que eu fiz nos outros discos, né? Porque os outros discos são bastante das músicas pop, ou mais lentas, ou mais pop, e um ou outro samba. Aí, dessa vez, com outra música pop e o samba. Você decidiu mesmo abraçar o samba com vontade, né? Quer dizer, o samba sempre esteve com você, não é? É que é o seguinte, né? A gente costuma brincar que o Jairzão colocava samba na minha mamadeira, né? Na nossa, na minha e do Jairzão. Então, é um legado musical gigantesco. Eu costumo dizer que o Jairzão, quando partiu, deixou um baú de tesouros enorme na porta da nossa casa, né? Dentro da nossa casa, não é nem na porta, ele deixou lá dentro. Então, acho que nada mais justo e nada mais sincero do que a gente abrir esse baú, né? Eu sempre gostei muito do samba. Em 2016, é, lancei em 2016 o disco Na Luz do Samba, que é um disco todo de samba dedicado ao meu pai. Ele que sempre me pedia um disco de sambal, minha filha. Faz aquele disco de sambal, ele dizia. Ah, que legal. Pois é, e aí, em 2017, 2015 eu comecei a trabalhar nele, 2015, 2016. Aí, em 2016, a gente fez o álbum, com o Valmir Borges também na direção. E a gente foi indicado ao Grammy Latino, que foi maravilhoso. Sim, é, sim, Grammy Latino, legal. Então, isso foi muito bacana, assim. Então, em 2017, eu fiz o meu primeiro disco de samba. O Armindo Cruz, que fez o release, ele amou o disco, ele participou do lançamento do meu disco aqui em São Paulo. Então, quer dizer, foi maravilhoso. E saber que as pessoas também falaram, opa, que bom que você está no samba também. Porque você passeia também por outros ritmos e outros, né? Porque não é só samba, você também tem a sua voz. É uma voz que pensa a Deus, né? Abençoado seja o senhor Jair Rodrigues e sua mamãe, que eu... Claudinho. É, abençoado sejam os pais desses dois artistas maravilhosos, que é você e seu irmão. Obrigado. Que também está na música, né? Ele está nos Estados Unidos, mas está na música, está produzindo. Está, sim, está fazendo um monte de coisa, produzindo, fazendo shows, enfim. A música não é assim que sai, não. Ela não sai da gente, não. Nunca mais. Nunca mais. Eu queria ser filho de Jair Rodrigues, gente. Eu me lembro, pequenininho, eu olhava ele na TV, preto e branco, e ele agitava com o Elix, ele agitava, agitava, agitava. E eu sempre fui fã, mas o fã do ser humano, Jair Rodrigues. É mesmo. A voz, porque eu acho que ser filho de Jair Rodrigues deve ser uma alegria dentro de casa, gente. Com certeza. A gente está aí produzindo. Tem um documentário que está saindo dele. Saiu no meio da pandemia, mas vai lançar agora. Ah, por favor, eu queria muito ajudar. É do diretor Rubens Revald. E aí a gente está fazendo um documentário. Eu estou na fase de captação de patrocínio. Como é muito difícil a cultura nesse país. Meu Deus, não fala. A gente está na fase de captação de patrocínio para fazer um documentário de Jair Rodrigues sobre a visão dos filhos, sobre a visão da família e quem era esse cara tão incrível como um ser humano. O que o legado dele musical está aí para quem quiser ouvir, quem quiser ver, graças a Deus, para ficar aí. O lance da música é que a gente se vai e a música fica, o legado fica aí. Então a gente vai, estamos buscando, estamos buscando patrocínio para esse documentário do Jairzão. Acho muito bom, sabe? Porque a memória que o Brasil precisa ter, eu acho muito importante. E você me falou que é do Rubens Hevald. Rubens Hevald, filho? Não, é o Rubens Hevald, né? O Rubens Hevald é o outro. É Hevald. Ele tem praticamente o mesmo nome. Quase, né? Porque o Rubens... O Rubens é diretor de cinema, ele dirigiu o meu pai num filme que agora me fugiu o nome aqui, que foi logo antes do que o meu pai falecer, ele ganhou um prêmio, inclusive, de melhor ator coadjuvante nesse filme. Super Nada. Super Nada é o filme. E aí ele já tinha falado para o meu pai em vida, inclusive, que ele queria produzir um documentário do meu pai e ele cumpriu. Ah, que maravilha. Então vamos falar mais ainda de Luciana Mello. O que é aí? Você vai começar a fazer shows pelo Brasil, vai fazer... Trabalho, se diz? É, com esse novo disco que você está lançando. Você tem previsão de viajar? A gente já, claro, sempre, né? A gente já começou a fazer com shows aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Se Deus quiser, vamos para o Brasil e para o mundo todo aí. É isso que a gente ora... Brigo, eu exijo que você vá na minha terra, Vitória. Eu exijo... Onde é a sua terra? Vitória. Vitória. Eu exijo você lá. E tem uma casa de shows dos meus amigos espetaculares. Eu tenho grande... Fala para os seus amigos entrarem em contato lá com o escritório, para armar direitinho. Ah, com certeza. Eu saio daqui para ir atrás. Pois é, eu sempre falo, né? Que as pessoas falam, ah, quando você vem na minha cidade, eu falei, cara, as pessoas que soubessem como que funciona, porque a gente precisa desses contratantes, das casas de shows, da prefeitura, da prefeitura, que entram em contato para poder viabilizar a nossa ida. Exatamente. Porque, por mim, eu estava viajando todos os dias. Eu ia cada dia para um canto. Por você, né? Você estaria todo dia viajando. É uma estrutura, né, Lúcia? É uma grande estrutura. É, porque é uma equipe, né? Para poder colocar no palco tudo aquele... Eu acho que as pessoas começaram a ter uma noção. Obviamente não sabem muito, mas, assim, começaram a ter uma noção do que é na pandemia, né? Do que é o nosso trabalho, do que é toda a equipe que trabalha com a gente. De como funciona tudo para você conseguir colocar um show no palco. De toda a parte burocrática também, né? Lógico. E tem a grana que precisa e tudo mais. É, lógico. Tudo tem que funcionar muito bem, né? Tudo tem que estar muito... Justamente, assim, também para que as pessoas possam se divertir, né? Para que seja um show maravilhoso para todos em cima do palco e fora dele. É, e você deve estar morrendo de saudades de palco. Nossa, nem muito. Teve um show no teatro que no mesmo dia a gente teve um compromisso. Você não pode ir. A Lú Barbosa até convidou. É, pois é. No dia 14 foi a gravação do audiovisual. Foi no dia 13 de agosto que foi a gravação do audiovisual. E aí, agora, na sexta-feira, eu tenho um show na Vila do Samba, em São Paulo. Depois vai ter outro show em São Paulo, no Sesc Bom Retiro, no final desse mês. Na Vila do Samba? Eu acho que eu quero ir. Está 14 agora, sexta-feira. Desta-feira? Sexta-feira, 12 horas da noite, é. Eu acho que eu quero ir. Eu quero ir. Você avisa a Lú que ela fala com a gente lá. É, eu acho que eu quero ir para fotografar também. Está na hora da gente começar a lançar mesmo aqui na portfólio esse disco novo. Então, esse discão está no mesmo dia que lança nas plataformas digitais. Então, o disco vai para o ar na madrugada, tipo, à meia-noite do dia 14, e no show a gente vai cantar as músicas do disco também. Maravilha. Agora que você está lançando isso tudo, eu vou falar de um período antes, que é o período de pandemia. Foi um período enlouquecedor para todos nós, não é? Porque para o artista... Eu fico pensando assim, Luciana, você tem uma estrutura, não é? Você tem uma estrutura. Mas e seus músicos? E o pessoal que trabalha com você, a técnica? Gente, começou... Isso foi a parte mais difícil para mim. Porque os meus músicos não são só meus músicos, eles são minha família. Eles são os amores da minha vida, né? Eu falo que eu sou só a Luciana, o Melo são eles. Porque o mais recente trabalha comigo há quase 10 anos. Então, são pessoas que estão aí há 10, 15, 20, 22 anos trabalhando comigo, né? E a gente nunca imaginou passar por um período desse, né? Então, foi bem mais complicado, assim, nesse sentido de eu pensar neles, né? Nessa equipe de como a gente poderia fazer, como que a gente pode ajudar de diariamente saber como é que estavam indo, se precisavam de alguma coisa, como é que... Enfim, né? Então, a dor de cabeça... Então, não é só... Ah, eu estou aqui preocupada só com as minhas contas, com a minha vida, né? É uma preocupação que a gente tem com a nossa família, né? Graças a Deus, a gente voltou e aí consegue trabalhar. Eu conseguia trabalhar com o outro. Às vezes, eu fazia um rodízio, assim, tipo, pô, dá para ser um violonista, então, vamos pegar um aqui, o outro pega da outra vez, para tentar ajudar todo mundo, né? Mas, graças a Deus... É, teve que ter um jogo de cintura para poder ajudar todo mundo, porque eu imagino que para vocês, músicos, e até mesmo para artistas de teatro, enfim, de coisa que tem toda aquela equipe que está trabalhando, de repente, vem aquele negócio assim, pum, parou. É, porque é muito difícil, porque, na verdade, cara, a gente, nós da cultura, é muita gente que trabalha com cultura, muita gente. A gente tem aí uma porcentagem bem grande da população que trabalha direto ou indiretamente com a cultura. E ela é sempre a primeira que vai embora quando acontece alguma crise. É a primeira a apanhar, é a primeira a apanhar. É a verba da cultura que sai, deu alguma crise no mundo, na empresa, nas empresas, por exemplo, né? A verba de marketing, da cultura, é a primeira que vai embora. Então, assim, a gente vive com aquela cordinha no pescoço. É, na corda bamba, digamos assim. O artista brasileiro, de um modo geral, ele vive na corda bamba, porque vocês têm que ser mais criativos do que todos os outros artistas do mundo, gente. Eu acho que é por isso que a nossa música, eu acho a melhor, eu acho a melhor do mundo, o nosso samba. O nosso samba, né? Você é suspeita, né? Mas o nosso samba, a gente tem coisa mais linda que o nosso samba? É, pois é. A gente é artista brasileiro, é resistente, né? A gente resiste, porque eu não acho que é uma opção. Eu digo que eu aprendi que na vida eu não tive a opção de ser artista, de ser músico. Eu tive um chamado, e a minha missão é essa. Meu chamado é esse. Então, a gente tem que aprender... É, a gente tem que aprender a lidar com a vida, com a vida, e cumprir essa missão da melhor maneira possível que a gente consegue imaginar. Então, essa coisa de fazer boas escolhas, de estar cercada de boas pessoas, de pessoas com valores parecidos com os seus, porque é só dessa forma que eu consigo cumprir minha missão. Exatamente. Porque nunca vai sozinho, né? Exatamente. Então, é sempre... Essa é a missão que eu tenho na vida, então, eu tenho que cumprir da melhor forma possível. Exatamente. É uma pergunta que eu sempre faço a todos os cantores, todos os compositores, enfim, eu gosto de perguntar. Como você se sente sabendo que uma música, um parágrafo de uma música sua, faz parte da nossa história. Tipo, você traz a música, aí eu colo a minha imaginação, porque é bem assim, né? Eu colo o meu filme na sua música, e a sua música vira tema do meu filme, da minha história, de uma parte da vida. Eu acho isso emocionante de arrepiar, juro. É, mas isso é maravilhoso mesmo, assim, cara. Quando você compõe uma música, ou quando eu assino, né? Porque a minha voz é a minha assinatura, então, quando eu assino uma música e canto essa música, a gente não tem noção para onde ela vai, né? Eu já tive várias pessoas que me deram depoimentos emocionantes, assim, depoimentos de chorar, e gente que já mostrou o vídeo, enfim, coisas que a gente recebe, que você fala, cara, foram esse tipo de atitude que me fez entender a minha missão aqui na Terra. Que é uma missão. A gente precisa ajudar. É, então, assim, é maravilhoso, né? Você ver que com a minha voz, com o meu trabalho, ou a minha composição, né? Você está aqui, eu estou aqui fazendo uma música para mim, de repente, eu estou fazendo uma música da minha cabeça, da minha ideia, e de repente essa música chega no mundo inteiro de uma forma diferente para cada um. Exatamente o que eu ia falar. Diferente para cada um, não é? É, então é muito legal. Até mesmo, por exemplo, o Simples Desejo é uma música que a gente tem muito disso, né? Que é uma música do Jair Oliveira, meu irmão e do Daniel Carmo Magno. Então é muito interessante, porque outras pessoas já gravaram, mas a versão mais famosa é na minha voz, e as pessoas gostam muito dessa versão. Então é muito legal, assim, poxa, você faz parte do meu casamento, né? Pô, meu namoro, hoje eu estou casado, tenho que dizer, meu namoro eu passei ouvindo a tua voz, né? Então, assim, pessoas que estavam na UTI, em que os parentes me mandavam um vídeo, falavam, olha o que acontece quando eu coloco a sua voz cantando. Então, você, cara, você fala, puxa vida, se em algum momento eu resolvi desistir da vida, eu acabei com aquele momento naquela hora de ter esses depoimentos, né? Com certeza. E você e sua música viajam o mundo. Nós temos... Você fez aí, antes da pandemia, você fez aí Suíça, fez Estados Unidos... Um pouco antes da pandemia, assim, eu estava... A gente foi para a Alemanha, aí eu fui para Barcelona também, fui para Roma, enfim, viajou aí com a música. Ah, é muito legal. E eu espero viajar mais, bem mais. Com certeza. Em todos os lugares onde tiver gente querendo me ouvir, eu quero ir tocar. Com certeza. E você sabe que seu tom de voz é um tom... É diferente. Você tem um... Você tem um tom de voz... Ah, eu não consigo definir, porque... Não... Não... Não dá para comparar com qualquer outra cantora que eu conheço no Brasil. Mas é verdade. O seu tom de voz é uma coisa diferente. Ele tem um... Um grave, ele tem um agudo. Dá uma mistura, dá um negócio. Como é que ela consegue? Que isso, entendeu? Dá um grave para um agudo, uma coisa assim, que eu não entendo muito de música, mas eu sinto, né? E música, assim, também. Isso que é mais importante. E aí você pega e faz isso, que dá aquele nó na cabeça da gente. Eu falo, gente, essa garota! Meu Deus do céu! Que raiva! Como é que ela consegue fazer? Olha, Luiz, foram anos de estudo também, né? Foram muitos anos de estudo com professores diferentes, com técnicas diferentes, aprendendo técnicas novas, aprimorando certas técnicas que eu aprendia dentro da minha voz, dentro da minha bocadura, né? Falando tecnicamente, assim, dentro da minha possibilidade vocal, e tem aquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu gosto muito do meu grave também, acho que... Eu gosto, eu gosto. Eu gosto bastante, mas também as pessoas se surpreendem. Teve um dia que eu fui fazer um show com o Tenor, a gente cantou... a gente cantou uma ópera juntos. Para! Para! Oi, meu Deus! Para! Ele falou assim, nossa, cara, eu não imaginei. Eu falei, pois é, eu tenho esse lado também, né? É o lado também do teatro musical. O teatro musical me deu também essa possibilidade, essa extensão, de trabalhar essa extensão. De passear, né? Por esses... Tem um lado que eu gosto mais, que eu faço mais no meu trabalho, na música pop, no samba, mas também tem um outro lado que eu aprendi a fazer, por conta do teatro musical. E você passeia por esses lados com a tranquilidade, que só vendo... É muito bom ter talento, meu Deus do céu! É, mas é o que eu digo, Luiz, que é 50% de talento, sim, 50% de talento e 50% de esforço. Esforço, né? Porque eu acho que só com esforço e sem talento você não vai a lugar nenhum e só com talento e sem esforço você para ali. Para ali, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse esforço de entender, de saber, quando as pessoas falam, ai, como é que ia se escutar? Porque, pô, eu me escuto no microfone, acho horroroso. Então, a gente tem que aprender a se ouvir, né? Quando você trabalha com música, com canto, você tem que aprender, porque a gente só aprende fazendo, não tem jeito, não tem outra forma. Só aprende fazendo, não existe o trabalho. Só aprende fazendo, porque, na verdade, a segurança de fazer também, você só vai aprender se você treinar muito em casa. Ouvir tua voz, treinar, onde que eu quero? Pô, tô com uma música nova. Né? É cantar mesmo, assim, isso é uma das coisas muito legais, assim, que eu acabei fazendo bastante com o Valmir, né? Que ele falou, Lu, às vezes a gente escolhe a música, a gente precisa cantar. Então, vamos fazer voz e violão. A gente faz todas as músicas que a gente for gravar em voz e violão. E nesse aprendizado, nesse método, foi um aprendizado grande. Isso foi recente, né? Tem aqui no set, que a gente trabalha junto, eu falei, cara, que incrível. E é mesmo, porque tem músicas que eu achava linda, mas na hora de eu cantar, não ficou natural, não ficou legal, aí a gente muda de tom. Não era o tom, era a questão da música, da voz, do que pegava, né? de dentro. E tem músicas que às vezes você fala, ah, não sei se essa aqui é legal. Na hora que você canta, te bate de uma outra forma, que você fala, ah, é legal. Então, vamos fazer ela. A gente só sabe fazendo, cara, a gente só sabe cantando, a gente só sabe, eu canto aqui no escritório, tem um piano aqui do lado, eu só sei fazendo, cantando e treinando. Pô, aqui é legal, olha essa nota aqui, que bacana, fica, é mais fácil colocá-la aqui do que aqui, enfim, você vai aprendendo essas coisas importantes. É fascinante isso, meu Deus. É fascinante. E você crescendo nessa casa musical, né? Já ouvindo música, eu imagino que a sua casa, devia ser uma casa muito alegre, né? Com o seu pai, fazendo todas as graças possíveis, porque ele, além do talento para a música, o Danado tinha um talento para o humor. A gente via eles nos programas de televisão, quando ele era convidado, ele já chegava fazendo uma bagunça, uma coisa, um bagunceiro danado. Um bagunceiro danado. E o que você acha, além do talento vocal, o que você acha que você ajudou dele? O que você tem dele? Puxa, cara, eu acho que eu tenho tudo, e eu sou um non-stop também. Eu sou muito parecida fisicamente com ele. Às vezes eu olho no palco, às vezes nem sei, mas quando eu olho vídeos que as pessoas me marcam, eu falo, caramba, tem parecido, né? Tem uma energia dele. A gente é do mesmo signo, nós dois somos aquarianos. Ah, é? E aí tem essa coisa do não parar, né? A gente que é visionário, está gravando aqui, o Valmir que fala, Luciano, tem que parar você às vezes. Ele é aquele, eu estava vendo outro dia, o Pinóquio, a consciência, né? Que falou, peraí, o que você vai fazer? A gente fala, não, mas eu quero isso. Ele fala, calma. Não é assim, faz uma coisa aqui. É mal barato, né? Porque a gente tem isso, meu pai tinha muito isso também, né? E de levar, isso aí é uma coisa que ele passou para mim, para o meu irmão e para toda a família, inclusive, que é de levar o trabalho a sério, né? Eu acho que ele veio também de uma época onde ser músico, ser cantor era muito discriminado. Continua sendo, mas na época era mais ainda. Nossa, naquela época era pesado, né? Então, o ofício é aquela velha história, né? Ah, você trabalha com o quê? Ah, sou músico. Tá, você trabalha em quê? É, é, exatamente. É um deprimente. Infelizmente, né? As pessoas têm isso. Ainda bem que na pandemia o povo começou a abrir o olho, porque era a arte que salvou muita gente. É a música, é o cinema, é o filme, é a série que você ficava vendo em casa. Sim, as lives, as músicas foram a nossa salvação, pelo amor de Deus. O músico brasileiro merece todos os parabéns, deste mundo, porque salvou a nossa alma. É, exatamente. É a verdade. Começaram a ter uma ideia do poder do nosso trabalho, do que é o nosso trabalho. Mas, assim, Jairzão sempre foi um cara muito sério, apesar de ser super brincalhão, mas ele sempre foi muito pontual, muito sério com o ofício dele. Tanto é que, assim, você só via ele se apresentar de terno. Uma vez eu falei, pai, vamos mudar, né? Vou estar lá. Mas depois ele falou, não, não. Que era a forma dele de dizer, isso é sério. Eu sou esse palhaço todo, essa brincadeira, eu levo ao sério, mas é sério. Então, quando você vê ele cantando disparada nos vídeos da Record, é nítido, assim. Porque ele está lá, brincando e tudo mais, mas na hora de cantar o disparado, parece... Até uma vez o Pedro Bial falou isso em uma entrevista. Ele falou, nossa, parece que baixo uma entidade ali, ele canta com uma alma, com uma seriedade que até me arrepio mesmo. Porque ele era um cara, assim, ele era um cara muito sério. Ele era aquele cara que não bebia e não comia antes de show, porque ele queria entregar tudo o que ele podia entregar para o público dele, para as pessoas que estavam ali. Isso era uma coisa que ele falava para a gente desde criança, assim. Ele falava, se tenha uma pessoa, um milhão, o seu show tem que ser igual. Você tem que ter respeito pelo seu público. Então, isso é uma coisa que ele tinha de sobra. Então, assim, o respeito de chegar no horário, o respeito de chegar no horário do ensaio, o respeito de falar com o público, aconteceu, porque várias vezes acontecia, né? Às vezes, problemas de... da equipe, assim, né? Na parte de trás, assim, ou de produção, não sei o quê. Mas o nome é o do artista, né? Que está ali. Então, esse respeito com o público, ele ensinou isso muito para a gente, assim. Muito bem ensinado. Você me falou agora dessa música. Eu me lembro dele cantando e... Não... 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 Não era clipe na época, né? Sim. E aparecia ele... É, uma gravação dessa, ele de terninho, gravatinha fina, que fazia a gente chorar. Essa fazia a gente chorar. Então, ele tinha esses dois lados de muito brincalhão, porque também ele apresentava um show, né? E esse show, as pessoas piravam. Quando eu assisti Elix, que apareceu a imagem real, e não a... Sim, sim. Enfim, ele arrepiava, né? Todo mundo levantava com ele e gritava, né? Isso é uma coisa muito deliciosa de estar participando daqueles shows ali na Record, se eu não me engano. Com certeza. Tem certeza que sim. Ah, com certeza. E vem cá, Luciana, com quantos anos vocês começaram? Você e seu irmão. Seu irmão começou lá... É, ele começou também. Na mesma época? Mas ele começou também aos cinco anos de idade, igual a mim. A gente gravou... Quer dizer, eu igual a ele, né? Porque ele era mais velho depois. Ele é mais velho. Mas a gente começou ali com o meu pai mesmo. Nesses 35 anos eu... Mais, né? Porque era 35 na pandemia. Agora é mais... Você conta a parte que vocês dois apareciam com ele também. É, eu contei desde a minha primeira gravação, que é uma música com o meu pai, do Rio do Hora, chamado Filho do Seu Menino. Então, eu conto desde essa gravação, que foi a primeira apresentação séria, né? Que eu fiz, eu gravei lá dentro do estúdio, fiz um clipe. Enfim, por isso que eu digo que não são 35 anos de carreira, né? 35 anos na música. Ah, que legal. Olha... Eu tô muito feliz. Já tô fazendo... Olha, nós gastamos um tempo... A menina falou... Não, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Pelo amor de Deus, não me faz isso. Eu falei, olha... Eu precisava... Eu fiz aqui um bem bolado com o Ike. Aqui eu falei, Ike, eu consigo ficar mais um pouquinho. Se você consegue... Ah, ele tá segurando uma ponta aí, a gente consegue falar mais um pouquinho. Ah, que bom. Que bom. O tempo tá bom aqui, né? Tá, né? Tá, tá. Ainda o Ike conseguiu segurar a minha onda aqui, então... Ai, ai. E o Jairzinho foi pra... Jairzinho, eu lembro do Balão Mágico, né? Da turma do Balão Mágico. E quem vestia vocês, por incrível que pareça, era uma marca de vitória chamada Mariage, que era de uma grande... Uma grande amiga nossa, né? Uma grande amiga... Olha que legal. É, que vestia vocês. Que ela se apresentou lá na Globo e foi... E aí vestia vocês. Tá, é que tocou o telefone aqui. Quer dizer, a minha relação de... Minha história de acompanhar a coisa vem de muito tempo, de acompanhar a carreira. Obrigada. É, não, e é muito gostoso ver que vocês estão fortes na música, estão, sabe, trazendo, porque existem carreiras que passam, né? Simplesmente passam as pessoas. Cara... Cantores de uma música só. A música, é o que eu digo, né? A gente tem aí um chamado, uma missão. Então, assim, o mundo é redondo. Uma hora você tá em cima, você tá do lado. Você vai fazer o seu ciclo todo, né? É, exatamente. A música, pra trabalhar com música, você tem que ter muita persistência, né? Tem que ter a sorte... Eu costumo dizer, porque as pessoas falam, ah, não é sorte. Falei, cara, a sorte trabalha junto, sim. Claro que não é só a sorte. Não existe só a sorte. Não é só a sorte. É o que eu falei. Eu falei, cara, é 50% de talento e 50% de esforço. Então, você tem que contar com uma sorte aí no meio do caminho pra você também conseguir mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, conseguir se esforçar, mostrar o seu esforço, né? Então, muitas... A gente precisa contar com tudo isso, mas tem que ter muita perseverança. Porque, assim, já muitas vezes pensei em desistir, falar, puta, não é isso, vou fazer outra coisa. Até esses dias eu tava com a minha equipe, a gente veio num show, aí eu falei com os caras... Mas você sabe que eu até já pensei em fazer outra coisa, mas não sei o quê. Graças a Deus, você não sabe. Graças a Deus, ainda bem. Você fala, cara, eu nem sei o que eu sei fazer. E aí os meninos falam, é, exatamente por isso, porque você sempre fez isso. A tua vida inteira, desde que você nasceu, e talvez desde a barriga da sua mãe, ou desde lá, no céu, já tava escrito o quê que você ia fazer. Já tava escrito, tava escrito, né? E é o que eu digo, é difícil, não é fácil, não é mole. E vida nenhuma é difícil, é fácil. Todas as carreiras são difíceis. Qualquer uma que você escolher, você tem que ter aí muita força, que vai vir, sinceramente, não é só na minha área, não. Tenho certeza que na sua e na área de qualquer pessoa. Com certeza. Tem os diabinhos que vêm também, entendeu? Tem. Eu acredito muito em Deus, né? Somos devotos aqui de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente acredita muito nessa força divina que nos ajuda, nesse sentido, cara. Mas a vida é um nível abitro, então você também tem que tomar a decisão certa aí. Exatamente. Então, muitas vezes, pinta uma coisa e você fala, aí, cara, será? É pra ver mesmo. É pra ver se você segura a onda. É pra ver se você realmente quer aquilo ou se você passou aí passeando. Exatamente. E o fato de você ter que batalhar sempre na sua carreira, você também acompanha... Tem gerações que vão mudando. São cíclicas também. Então, você já vê uma pessoa, um garoto novo, uma menina nova, aí eu gostei do som dela. Porque é o estilo também, né? Porque você tem o estilão, né, colega? É. O estilo também chama, né? Já junta tudo. O estilo, a voz, pronto, acabou. Tá aí, artista. Tá aí, tá bem pronta, né? Mas é isso, cara. A gente vai... E aí vai amadurecendo. Eu fui ficando mais velha também. A gente vai entendendo melhor essas coisas. E, obviamente, outro dia eu respondi uma entrevista também. Ah, mas você já conquistou o que você quer. Eu falei, cara, no dia que eu vou conquistar tudo o que eu quiser, e nem assim. Eu acho que eu vou morrer antes de conquistar tudo o que eu quiser. É, com certeza. Porque a gente tem sonhos. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que sonhar. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que buscar aquilo que nos faz feliz, aquilo que a gente quer. Então, assim, a gente tem que buscar. Eu ainda tenho muita coisa pela frente. A gente acabou acumulando aí o disco e o DVD, o audiovisual, e que foi muito legal, mas já estou com outros projetos. Já tem, sabe? Claro que estou focada nesse lançamento, mas já estou também aqui imaginando e pensando num futuro de como poderá ser, das viagens que eu quero fazer nesse lançamento, no filme, que eu tenho uma vontade de fazer cinema, no documentário do meu pai, que eu quero produzir. Que legal, que legal. Não me chamaram para fazer moda, não, Luciana? Pelo amor de Deus, ninguém nunca te ama. Não, me chamaram. Uma mulher alta, linda desse jeito. Obrigada. É um modelão. É um modelão. Ninguém nunca te chamou para fotografar, para fazer moda. Luciana, cara, eu sou de uma época onde ser modelo tinha que ser muito magrinha, né? Sou dessa época. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, essa questão do corpo aí ainda, já se abriu bastante o mercado, mas eu sou dessa época que não, que você chegava nas agências, às vezes a pessoa muito magrinha falava ao cara, ó, você tem que emagrecer aí 3 quilos. Então, era um negócio que eu falava, nossa, cara, que loucura, né? Para mim, a pessoa já está, tipo, seca ali, mas eu tinha esse padrão de beleza e eu sou muito fora desse padrão, né? Então, até fiz várias fotos. A minha mãe foi modelo, né? Muitos anos, antes de casar e ter filhos. A sua mãe foi modelo. Minha mãe foi. Minha mãe foi do Benet, do Clodovil. É, do Clodovil. Ela foi. Então, assim, a gente fez fotos. Eu outro dia estava aqui mexendo no escritório, achei umas fotos antigas de quando eu tinha uns 15, 14, 15 anos. Tenho, mas nunca... É o que eu digo, né? Eu sei, eu tenho certeza que eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus, é. Não vem com essa história de moda não para cá. Não, é muito legal, cara. Eu gosto muito da moda, né? É a arte também. É, a moda é arte. Então, assim, já participei de vários desfiles, mas como Luciana Mello, né? Como musicista, como cantora, participando ali da moda. Mas faço também. Quando as pessoas me chamam, né? Aí, para fazer, eu encaro o desafio, vamos embora, vamos desfilar. Apagando o bem que mal tem, amor. Pois é, é isso aí. Apagando o bem que mal tem. É. Meu amor, muito obrigado pela sua gentileza, seu tempo. Eu sei que a corrida é uma doideira. Eu fiquei em cima das meninas, eu falei, vá, vá, vá. Então, eu vou pensar ver o bem que mal.